E termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a pólio e o sarampo. Joyce Cremonés está ao vivo em Humanidade Básica de Saúde de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. Joyce, bom dia pra você. Qual que é o balanço da vacinação? Bom dia, Casa Grande, todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo o Ministério da Saúde, faltam ainda 3 milhões de crianças para serem vacinadas, né? E por isso, a campanha vai se estender até amanhã em algumas cidades que não atingiram a meta. Algumas cidades, até mesmo da nossa região, já conseguiram atingir a meta, como o Araçatuba, por exemplo, que já vacinou 96% das crianças, foram 7.934 pessoas que foram imunizadas. Então, eles já estão ok amanhã, já termina então a campanha em Araçatuba. Mas em outras cidades da nossa região que ainda não atingiram a meta, eles vão precisar fazer um mutirão, como é o caso de Presidente Prudente, que até agora vacinou 72% das crianças, sendo que a meta é 96%. Então, amanhã, das 8 até as 5 horas da tarde, os pais vão poder levar os filhos até as 28 salas de vacinação espalhadas nas UBSs de Presidente Prudente. Em São José do Rio Preto, a situação também não é muito diferente. Até agora, 78% das crianças foram vacinadas e ainda faltam 3 mil. Então, a gente alerta os pais que precisam, então, participar da campanha. E hoje eu conversei com a Michela Barcelos, ela que é gerente de imunização aqui de São José do Rio Preto, e ela explicou como vai funcionar a vacinação amanhã. Vamos ver. No sábado, nós vamos ter dois postos volantes, em locais onde a gente está com uma baixa cobertura vacinal e também locais onde a gente pretende encontrar crianças que estão indo nesses locais para lazer, para outras atividades. Um posto vai funcionar no Calçadão, na Praça Rui Barbosa, entre 9 e 14 horas. E o segundo posto, no Shopping Cidade Norte, das 10 às 17. E lembrando, todas as crianças de 1 a menores de 5 anos precisam ser vacinadas. Qual a importância dos pais imunizarem os seus filhos contra essas doenças que as pessoas ainda pensam que não existe mais, que já foi erradicada? Bom, na verdade, a gente tem uma situação tranquila hoje, graças às ações de vacinação. Mas se a gente deixar de vacinar nossas crianças, a gente vai começar a ter queda na cobertura e aí a gente vai estar fragilizado e a gente pode ter a introdução dessas doenças, porque elas ocorrem em algumas partes do mundo. As pessoas viajam, se deslocam, então sem cobertura alta a gente pode sim ter casos dessas duas doenças. É muito importante que os pais tenham essa consciência e que realmente aproveitem. Até porque hoje também as unidades básicas de saúde aqui de São José do Rio Preto vão funcionar até às 7 e meia da noite. Então os pais que já querem adiantar e já vacinar os seus filhos, hoje tem essa oportunidade também. Assim como a Daniela, que trouxe o Levi, que tem um pouco mais de um ano que ele já tomou a vacina dele. Bom, Daniela, é importante mesmo os pais trazerem os seus filhos, né? É, eu acho que é prioridade a saúde dos nossos filhos, né? Mesmo que a gente ache que eles já estão bem vacinados, é importante trazer para a campanha. É uma vacina de reforço mesmo. Exatamente. Ok, obrigada, viu, pela sua participação. E o Levi tomou a vacina dele e nem chorou, viu, Casa Grande. Foi assim, muito forte e realmente os pais precisam ter essa consciência e aproveitar essa oportunidade, até porque as crianças não conseguem vir sozinhas até as unidades básicas de saúde. Elas precisam dos pais. Exatamente isso e a responsabilidade dos responsáveis em fazerem aí esse ato de amor também ao filho, que é cuidar a saúde deles, levando a criançada aí para o posto de saúde. Não vai deixar para amanhã, viu? Quem é de Rio Preto e Prudente, por mais que tenha vacinação nesse sábado, aproveita e leva hoje para não ter problema, para não ter fila amanhã. Combinado? Obrigado, viu, Joyce, pela sua participação. Bom dia para você e um bom trabalho. Bom dia para você e um bom trabalho.